Fala pessoal do YouTube, vamos lá! Antes da gente continuar, lembra pra você clicar pra você se inscrever no canal Clica aí no ativar notificações E vamos fazer a pergunta É possível obter hipertrofia com exercício que utiliza apenas o peso do próprio corpo? Ué, Tom, é possível, mas que tipo de hipertrofia que você tá dizendo, né? É isso que a gente tem que categorizar, porque Quando a gente fala de hipertrofia, meu Então, hipertrofia, a primeira coisa que muita gente pensa é um fisiculturista, né? E essa hipertrofia não é a hipertrofia de todo mundo, né? Essa é uma hipertrofia suprafisiológica, ou seja, além do normal E ela é sustentada por uma série de técnicas e métodos que vão de alimentação a treinamento Então, peso do corpo, né? Calistenia, que a gente chama, né? Você consegue fazer uma hipertrofia? Consegue! Agora, você consegue evolução contínua com a hipertrofia? Com o peso do corpo? Não! Porque você não consegue aumentar o seu peso do corpo na mesma proporção do que seus músculos se fortalecem, tá? Essa discussão é muito legal, na verdade Porque ela traz a oportunidade da gente falar sobre tempo, sobre tensão, né? Uma das coisas fundamentais quando você vai trabalhar um físico pra fisiculturismo, tá? Isso quer dizer o seguinte Quando você fala em fisiculturismo, você fala de hipertrofia suprafisiológica Você fala de músculos bem desenhados, né? Você fala de treino de força com aumento de tempo de subtenção Mas o que você tem que entender? Que não é aquele treino de força clássico quando você vai, por exemplo, fazer um levantamento Você vai pegar e colocar a barra acima da cabeça É um pouquinho diferente Você vai fazer um exercício segmentado, como num supino, por exemplo E você vai também resistir ao peso Não só levantá-lo E aí que tal a X da questão Quando você trabalha um treino de força Cujo objetivo é te tornar um físico turista Você começa a trabalhar com cargas menores do que sua carga máxima Enquanto um cara que treina força pra levantamento de peso Vai trabalhar 80, 90% da carga máxima dele Vai fazer treinos com 2, 3 movimentos 3 a 5 minutos de intervalo Um sujeito que é um físico turista Ou que tem aspirações de fisiculturismo E assim, não precisa nem ser profissional Pode ser aquela menina que quer hipertrofiar o glúteo, por exemplo Quanto que ela vai trabalhar? 60, 70% da carga entre 8 e 15 repetições Com intervalo entre 30 segundos e 2 minutos Então veja que existe um contínuo Onde a gente trabalha numa faixa de esforço Que é específica daquilo que a gente quer Então vamos lá Eu acordo de manhã e falo Quero aumentar o meu bumbum O que eu vou fazer? Vou trabalhar exercícios que trabalham Musculatura do quadril Que estejam entre 60 e 70% da minha carga máxima 8 a 15 repetições 6 a 15 repetições Se a gente pegar o que são os intervalos cinzentos Força até 6 repetições Mas você também começa a ter hipertrofia a partir de 6 O estímulo maior de hipertrofia acontece de 8 a 12 Mas também acontece quando você está mais ou menos de 12 a 15 Então vamos pegar esse intervalo completo Alguma coisa entre 7 e 15 repetições O sweet spot de quem trabalha especificamente hipertrofia E você vai trabalhar também com alta demanda Que é trabalhar com baixos intervalos E que muitas vezes vão levar o seu físico à falha Então a falha nem sempre é uma coisa provocada Sabe, Elton? É uma coisa alcançada Por que eu te digo isso? Porque quando você trabalha força Nesse intervalo de repetições Usando um intervalo de descanso De 30 segundos até 2 minutos O que você consegue é levar o seu músculo a uma falha mecânica Ele entra em uma condição de incapacidade contrátil E que muitas vezes algumas pessoas tentam provocar Usando técnicas como se essa falha que você objetivamente leva Fosse igual a falha que você objetivamente alcança E é diferente É que nem quero comer uma banana madura Opção A Você vai lá no pé e colhe uma banana madura Opção B Você colhe a banana verde Você enrola ela num jornal E deixa ela guardada num lugar quente Para fazer ela amadurecer na força Você percebe que tem diferença Do que é o paladar de uma e de outra É discreto Mas tem diferença Então Quando você pega um sujeito E você coloca ele para treinar objetivamente Para atingir a falha É diferente de você pegar um sujeito Colocar ele para treinar naquilo que é O range de repetições e intervalos E fazer com que essa falha aconteça no treinamento Se a gente está falando de um treino de fisiculturismo O ideal é que essa falha aconteça Pelo menos depois de 30 minutos de estímulo daquele segmento Agora Quando você está falando de um treino de força Que você quer fazer um levantamento Você quer aumentar a sua força Qual é o ideal? É que a falha não aconteça Então você vai ver treinos de força Que duram uma hora e meia Duas horas Mas porque o indivíduo ele chega a dar de 3 a 5 minutos de intervalo Porque justamente o que ele não quer É a falha Ele quer produzir o trabalho Para o fisiculturismo Para quando você quer aumentar seu segmento Aí existe uma adequação Você faz aquele trabalho mecânico Sabendo que em algum momento Vai existir uma falha Mas vamos voltar a tua pergunta O que tem a ver com exercício calistênico Ou seja, com o peso do próprio corpo Primeiro, você não consegue aumentar o peso do próprio corpo Na velocidade que você ganha força Você vai ganhando força, ganhando força, ganhando força Chega uma hora que Por mais que você esteja ganhando peso Nem que você estivesse engordando Você ia ganhar peso na mesma velocidade Que você está ganhando força Segundo, quando você aumenta só o tempo de subtenção Então vamos falar que você faz isometrias Que você consegue ficar lá Contraído num apoio de braço No chão Por um minuto Isso daí faz uma contração isométrica Que não é suficiente para você ter Uma hipertrofia tão Tão pronunciada assim Você precisa do excêntrico Você precisa do concêntrico Senão O que acaba acontecendo É que você Imagina, se você quer ficar Sentado, parado Contraindo o peitoral Assim Você ia aumentar ele Então Não é assim que funciona Você tem um limite Agora Quando você está saindo do zero Você vai conseguir alguma hipertrofia Você vai chegar no limite fisiológico Do que aquele peso Ele tem para te oferecer E depois disso Você vai ter que recorrer A exercício com peso Para você conseguir criar Sobrecarga Então E aí Sim E aí E aí Tchau.